fala galera beleza mais um vídeo dessa vez aqui mais uma cobertura de guerra se você acompanha o canal você vai ver os troféus aqui você sabe né que já vai ter vídeo também da série top 1 dos amigos porque eu cheguei na ouro 2 mas o próximo vídeo como aqui nessa guerra que eu vou dar spoiler a gente ganhou muito bom de um ponto miserável se esses e poucos mil bom a guerra foi contra o ponto é fácil ou não sei se eles desistiram que estava com medo não sei o que aconteceu mas não meu ponto aqui quase 700 mil de cada 2.500 de elixir negro aqui só deram um ataque e até que ele não é no predestinado no barriuzão vou mostrar minha defesa bom dá pra vocês verem aqui cara eu não sei que está tendo eles vão estar até redigir com o mago não sei como é o nome dessa estratégia não é muito boa não é verdade foi boa minha vida que é melhor eu não consigo fazer quase nada já lançou logo gigantes ele não se ligou que eu tinha tropa no castelo do clã então já foi logo tomando lá não é o dragão foi para o barriga sou ele se ele tivesse dm ele entendeu então ele conseguiu matar o dragão rapidamente com a água muita pelão vai só que ele foi lá na entrando fiquei até com um pouco de receio assim mas né já foi adentrando o gg vai circular o gg desse lado aqui já morreu a posição foi inútil e já foi por aqui um abestralhado talvez aqui doido mago e já foi matando é matou matou meu rei bárbaro sobre os três magos e jogou a rainha dele não sei que ela não se chupa aí foi não sei se teve briga de rainha não atacou aí já matou mais um mago é miserável só que ele usou aquele poder apelando do manto e bárbaro dele eu acho que é mais forte que o meu bem eu vou fazer daqui algum tempo só que eu vou para antes o certo vamos estar e jogou o castelo do clã seis mas não sei bem porra foi a guerra ali mago em cima da torre jogou o jogo inteligentemente a porção mas só tinha um cara foi no meu desespero jogarem aqui ou aqui na frente para né para pegar todas as tropas mas agora eu já fui se ferrando ele ganhou mais trocado 50 por cento mas aí já não tinha muito mais o que fazer o que circulou na vila já sabia ali pô não vou ganhar mais nenhuma estrela não conseguiu você ver tá muito bem protegido eu não boto nenhuma armadilha aqui de volta mas mesmo assim os magos demoraram com o mago chat morreu levei uma estrela aí se tivesse ganho o bônus do bônus do e agora apaga ser irmão talvez aqui vou mostrar primeiramente meus dois ataques que eu escutei não conheço cadê o meu ataque não pronto esse aqui foi no 8 eu era um eu era no número 6 eu não ataquei dois caras peraí vim aqui sim sim eu ataquei dois caras o meu primeiro ataque lembrando que ataquei de guarda eu gosto de atacar de guarda mas não adoro no coração e mexer embora eu comecei aqui com os dois golems eu separo né para não é os dois gols juntos não vejo muito sentido o rei bárbaro já veio aí o nosso aqui cagaço não vamos magos magos deram conta soltei a poção ali para salvar os magos e o golem tipo eu já tive mais medo de jogar a poção porque tipo jogava mais na frente só que acabava das tropas indo para os lados e a poção ficaram de noite então eu centralizo um pouco felizmente não certo mas você vê que aqui deu muito certo joguei as duas pecas o resto do restante dos magos o corredor nem teve necessidade que ele não tinha troca no castelo então acho que nos meus segundo ataque não levei corredor porque não precisou a peca ali arregaçando geral pé e peca muito pouco eu joguei nem sempre que eu joguei o corredor eu joguei bem essa segunda posição mesmo tendo sido um pouco centralizada porque né pegou os golems mitas e o rei bárbaro e um pouco do corredor ainda então né na cagada desse lado aqui uma defesa uma torre da arqueira nível 1 então os magos a peca vai na frente os magos vão atrás os ggs já estavam morrendo mas tinha os golems aí então e o mago sempre ajudando até o momento do ataque eu pensei porra que pouca trova mas as trovas que sobraram porque são magos e olha os magos do 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 razen e da porra toda meu deus pagaceta os esqueletos mataram ajudaram a matar minha peca a torre do mago aqui e aí só foi limpar só tinha um morteiro velho morteiro foi o mais forte eu acho o dano do golem muito fácil pra ele aumentar um pouco o dano do golem os vagos nenhum deles morreram nossa sobrou aquele negócio ali para tirar por cento será que eu dou sempre tem cinco cento já ganhei uma parte do meu bônus bom galera meu segundo ataque também de três estrelas mas como vocês podem ver aqui não foi nenhuma nova estrela para o clã porque já tinha carinha que mas não tinha como atacar outra pessoa porque eu não sei se eu ganharia nem uma estrela da vila um quadrado eu gosto mas corredor aqui pra casa eu joguei uma arqueira eu não sei pra que a futuro rei bárbaro traiu rei bárbaro a rei bárbaro veio chegou lá caiu logo na armadilha trap trap madafoca aí joguei a rainha e aí ó tchau eu tentei jogar um mago para matar ele foi passando o bagulho sofrerá quase que morre eu vou sacar pra nada eu não sei porque eu jogo um mago mas eu bubei né saiu por mim tudo maguante o gol nossa desnecessário eu joguei aqui os dois anos se juntou que ódio que eu tenho disso velho que eu joguei o mago aos poucos joguei o gigante antes para ficar na frente da rainha que a rainha estava se lascando tive que usar logo um manto e aí o gigante foi e aí foi atraindo atenção já o mago começou dominando ali e ainda não tinha jogado as pecas joguei uma peca aqui as duas pecas juntas mas acho que bom é elas não se juntaram foi uma para o disperso aéreo e ainda tinha mago joguei os magos ali acho que eu joguei um mago atrás é joguei um mago atrás da peca ali para dar uma ajudada joguei os mago aqui em cima mas aqui em cima foi tomando conta do negócio eu devia ter trazido o goblin que goblin empurra o goblin nessa hora ajuda pra caralho mas muito bom já fui tomando o centro aqui centralizei a poção novamente para pegar o mago a rainha negócio e como esse ataque de longe então eles se seguram aqui então não desperdicei a rainha tomou ali a rainha você vê que a rainha até agora está com a fúria e o golem que acabou de entrar também está com a fúria e ela ainda atacando o futebol inteiro com a fúria então foi bem colocado a ver se eu falei falei vai fazer isso daqui eu matei sobrou para sobrar poucas defesas essa vida não era tão forte assim que a goa é que vem então vai quando sou eu só sobre os contornos e atacar e mais três masn's três durante uma história de convivendo para fazer já montanhas toda a velocidade sabe os nichos um ataque aqui de digo digo ele deu uma da dota e tipo ele deu só tem que você não tem que ser ele ataca com o gol vai é e não não vou ele também chegou em gol e não fez a peca também de um cara moderado usa peca usa gol e uma mágoa e bruxa as buchas eu não gosto muito porque comigo ela sempre morre rapidamente já foi ali brotando já começou ali começou bem aqui a poção e o roupo não burro não essa posição foi bem o som da fúria foi bem colocada possamos só também eu não posso não só ainda eu vou usar a posição também do de gelo que possam dinheiro congelado pela foda aí a dele foi blocando casta do clã é dele não chega as bruxas aqui soltando esses poderes e o inferno após um salto bom dela é que ela dura muito é então caramba muito bom isso ele foi atacando a vida do cara era forte só que não era muito forte ele foi um mago de feitos assim ele tem uma porção do veneno não sei pra que porra ele levou sendo que ele sabia que o castelo do cantar vazio mas não tem como né e levar outra função porque a pessoa não é só se ele já tivesse terremoto mas eu não sei se ela que ela mandou para dois homens destruiu a tesla foi ali bomba destruiu uma boa parte das próprias dele nessa hora você pode perder só que não vou ele vai pra caralho ele usou acertadamente poder da rainha porque a rainha né já ia morrer morrer não ia ficar esperando ele não ia conseguir nada não dá dano em defesa que asal dele eu vou tá aqui mostrando o último ataque são é vou mostrar o último ataque aqui chover eu quero mostrar um dia é tão bom mas tão bom que nenhum ataque dele ficou entre os melhores que a rainha super bom ver aqui vamos lá vamos lá pode atacar não sei se enquanto era o tipo ele ainda não jogou as arqueiras aqui ele tá atacando muito com tropa aérea eu tenho que se ligar nem todas as ilhas são para atacar tropa aérea eu prefiro por baixo jogou dois lá na rádio eu não era lá na rádio é rápido um inferno ele só tem um pouco de dano um pouco da minha e de ter jogado o balão depois que lá na rádio destruiu a defesa porque senão ele se ferra velho aí igual a defesa do meu deus ferrou a defesa aérea começa a brotar nos balão mas ali também a fila tava do cara tava colocado pra caralho ele se ferrou também porque os esqueletinhos com o negócio aéreo foi pra cima dele já e ele se ferrou tinha nem o que fazer mais ficar atrás do balão ele foi com muita tropa ele podia ter jogado os dois lá na rádio ea seu problema ea seu problema é mais pra frente lá com os lábios e lá na rádio tem um dano do carro tem uma vida do caralho mas é fraco mas não sobrou poucas tropas ou os piquins lava piquins e os eo servo então depois fazer muita coisa destruiu já morreu ali meu deus coitado roubou um pouco de ele cheguei com esse dinheiro na guerra vale mais o bônus e pelo menos conseguiu dar uma estrela não perdeu o ataque mas porra ele também não pode né é ele não pode tirar o rei e a rainha para salvar porque é guerra então para não ficar pau porque você tirou mas ali não tinha muito mais o que fazer eu tiraria porque eu sou ruim eu tiro eu sou ruim isso a gente ruim ele atacou 7 mentira pera não há nada que eu sei ver por mentira também né eu gostei de fazer vamos ver se eu vou botar aqui mas era que eu mostro também não é tá com a galera foi o de digo digo né então teve muito problema nós ganhamos a guerra mas eu mostro a nova guerra aqui a nossa nova guerra com o de máfia o castelo do clã de ninguém ainda tá cheio porque tem gente que pede para o dragão eu tô fazendo os magos aqui pra doar faltam mas embora pra cá não já tem um mago aqui então vou doar aqui não sei se eu dou vou doar aqui pra quem alguém tá pedindo um mago mas é queira só que vai lá é até o vídeo rapaz o teu castelo do cara porra que velho magos level 6 ali bom galera é isso gostou do vídeo de uma cobertura de guerra de seu like deixe seu comentário para entrar no clã lembrando que se você se vê oito mais eu vou tá deixando a técnica no comentário do vídeo para você se você quiser entrar a gente aceita a gente só rejeita a gente que realmente não é cv8 ou se você é um cv10 não é bugado que você for muito rapidamente tava só para mim provavelmente não com as defesas muro 1 ainda a gente realmente não aceita não tão dedicado as guerras estão de 10 contra 10 a gente poderia fazer guerra eu acho que a gente poderia fazer guerra de 15 contra 15 mas tem muita gente que tá upando as coisas então não tá querendo participar de guerra então é isso você tem aqui você tem sua opinião se você tipo não quiser participar você tem todo esse direito e é isso fui galera